Lá, 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 lá Putos, sus, tete Dentro da evoque prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós metem marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, posta no minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobaias, beat jogando na cara Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum Dear customers, this is what we are from Fazal Hussain And today we are brought to you from Shifoon A very hit and demanding article Which is from our collection So let's show the details of it As usual, party, wedding, wedding So this is a very demanding article Esse éperador do oalis Show filho config and permanece と思います Yeah, it's not a beautiful �ilocks fromporter A safe range It's ring very much Bunches of flowers And it's very nice details It is aoritmumu It's a D potencial é umbilhinho oентino não significa umbilhinho olha o seguinte umbilhinho Bom, eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Cont misma, sherstonia e surlasticidade de hoje. Olha aqui. Olha aqui. Cad almost. Estar isso aqui que você vai ver aqui. 10000, 10000, 10000, 10000, 10000 reais já estão. Você vai ver aqui. Na verdade, você vai ver aqui. Esse aqui um resultado feito é assim. Vfires aqui. Esse aqui vai ver ali. podemos ter mais pode-se de ser형amente, e necessidade de ser형amente. Essa parte de ser형amente pelo canais de ser um funcionamento e 좋아요, você pode não conseguir orar de ser형amente. Essa parte de ser형amente é com isso. Também porquê o canais aquele canais também dá aBrien. Porquê o canais também irides a fazer um funcionamento em dois lados. Agora, esta parte de ser형amente pelo canais de ser형amente. é uma figura com uma mão na minha sua é uma floresta com uma floresta com uma floresta com uma floresta e uma floresta é uma floresta com uma floresta é uma floresta e uma floresta temos uma outra olha a segunda então eu vou mostrar o segundo para que o meu Se desenvolver os clientes e essas pessoas tem que essesourinhos também há um tempo. Então, eles vão ser fechados. Vamos ver. Vamos ver os detalhes em vocês. Vamos ver. Isso é uma fronteira. E o mesmo as trás do nosso corpo, vamos ver que esse nosso pessoal da frente e nos seus olhos. Vamos ver. Vamos abrir. Vamos ver. Vamos ver. Esse é o seu pessoal. ele aos poucos eu estou usando isso até que a qualidade é preciso verificar e esta é a ponta para trás esta vai isto eu espero que este vídeo este vídeo já gostaria e é uma média de vizinho e você também vai ter um link de Shamassim e também compartilhar E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.